Hoje o bonde deu papo, ela não quis entender Quer de moto ou de carro, quer esticar pro rolê Prisou na minha xj, e gostou da minha cd Tá olhando pra meota, já vou logo te esquecer Quem anda de veioca, cê tá na minha piroca Quem anda de veioca, cê tá na minha piroca Quem anda de veioca, cê tá na minha piroca Quem anda de veioca, cê tá na minha piroca Quem anda de veioca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.